Fala aí povo bonito, aqui é a Malandra202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo estamos de volta naquela série que eu adoro tanto, a delícia de série, coisa boa, deixa eu abaixar, ah não, o jogo já tá básico Ai, vamos jogar o Fermário novamente, faltam 3 fases, a 8, a 9 e a 10 pra acabar com essa merda de série Acho que eu sou a única pessoa que não gosta dessa série, cara, eu não gosto dessa série Mas vamos lá galera, então a gente parou aqui no nosso sétimo negócio e eu tive que passar tudo de novo novamente Então as kills estão um pouco mais baixas, porque que não ou não, já sei onde tá cada coisa Mas, ai, já tô estressada por causa disso, porque eu tive que passar as 7 porcarias de fases novamente Vamos aqui pra fase 8, oh, bonito, tem um cara correndo atrás de mim Cara, da última vez que esse bicho veio correndo atrás de mim, eu deixei ele me bater Eu deixei ele me bater, eu vou deixar ele me comer, me come! Vamos ver se acontece alguma coisa, não, tem que correr dele mesmo Ah, bacana Então pera Pera Pula aqui Ah, senhor! Tem que tomar cuidado, pula aqui Não, não é pra pular isso, é bom do negócio Eu sou pra pular Pula, boa, passa por baixo Bacana, bacana Pula aqui, devagar Aqui passa por cima Aqui eu vou passar assim Legal que o espinho ele cai de assim O bagulho tá pra cá, mas mesmo assim me machuca Então pula aqui por causa que tem um bagulho ali Pula aqui, aqui assim Eu vou pular em cima desse aqui também E esse aqui também Eita, prela! Pula Não, esse aqui não! Pula, pulou Pula aqui Pula aqui Esse aqui eu vou por baixo Não! Isso aí não pode por baixo Não pode por baixo Pula de novo Cai, cai Cai porque bugou a moeda do negócio Pula Pulou Por cima Por cima, garota Por cima de novo Ah, agora é salzinho Pulou O ruim é que essa musiquinha Ai, o mouse, gente Esqueci o mouse aí no meio de novo Mas, ah, senhor Eu tenho que pular direto pro outro Calma, 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 calma Calma, calma Porque ali Esse bloco aqui é invisível Olha lá Esse bloco não existe Ele não existe Era uma ilusão Ilusão de ótica Nesse caramba aqui Ô, senhor Como se eu fosse Flor, você me cheira Passa por aqui Por aqui Ah Como é que eu vou Vem, como é que passa ali? Calma Calma Ô, senhor É a música atordoante É a música eletroacústica Ai, senhor Não! A gente dá pra passar por baixo também Opa Não Que não dá Que não dá Que não dá Que eu tenho que dar o pulinho maroto Aí que eu vou passar Não A gente se confunde Eu vou passar por cima por baixo Galera, tá complicada essa vida aqui, viu? Tá complicada Ainda bem que essa Meu Deus Por que que travou? Não Fica longe de mim Não Como é que eu passo ali, velho? Não tem Não tem como Não tem como Não tem como Devagar Devagar, malanda Sem se estressar Vamos pensar positivamente Eu vou tentar Cair um pouquinho antes Eu vou tentar Ô, não Não é assim Ô, Leia Aqui dá um pulinho Deu um pulinho Aí aqui Ô, aqui você pula Aqui pula de novo Aqui você Já sei Como o bloco não existe Eu posso pular através dele Então eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Pera Esse aqui é o bloco Calma, mas eu acho que esse pá Eu saquei, galera Calma, calma Não perdemos Não entramos Esse aqui não existe Ah Ah Saquei Eu, ó Calma Eu entendi Eu entendi como é que era Tá, entendi Ô, meu Deus Mas tem Tem um bagulho ali Ô, meu Deus Não posso pular tanto assim Ô, foi Não precisa ser pulo grande Aí pula pra cá também Ah, não Não, não Esse aqui é o bloco Não, esse aí Tá, calma É que é ruim Porque você tem que decorar a sequência, velho Olha que bagulho Tá, calma Esse aqui eu vi Tem que passar aqui de espinho Ô, Jesus de misericórdia Tá Pra cá Vai, Malena Vai, Malena Que tem um bicho correr atrás de você, mulher Vida ou morte Vida ou morte Aqui Aqui E agora vai, galera Agora vai Agora vai Essa musiquinha é tensa É complicada Ih Fui Fui Não Ah, meu Deus Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Agora a gente pula aqui Agora a gente vem pra cá Vem pra cá de novo Passa reto Pula aqui Cuidado Tá Um pouquinho depois do bloco Tem espinho Tá Isso aqui Mãe Mãe Ó, senhora Eu não quero subir nesse bloco Eu juro pra você que eu não quero subir nesse Nesse não Não Também não era aí que eu queria ir Cadê a fase de jogo? Cadê o botão de passar e zerar jogo? Por favor, cadê? Ai Ai Eu tenho que parar antes desse bloco Eu tenho que parar antes do bloco Tá, calma Concentrou Concentrou Aqui Tá, calma 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 Vai, agora eu vou 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 Pra quê? Pra aqui? Pra cá? Porque eu vou subir o bloco Passa o bloco Oh, não Oh, senhor Quase que eu não passo ali Oh, senhor Oh, senhor De misericórdia Senhor Jesus Cristo Oh, não é pra subir nesse bloco Eu tô tentando Gente Gente, gente Eu tô tentando Oh, senhor Ai, meu Deus O misericórdia Pulou aqui Pulou aqui também Aqui o espacinho De um bloco Vai, vai, vai Agora vai, agora vai Agora vai Como é que eu vou passar ali? Como é que eu vou passar ali? Não passa Ai, meu Deus Tá, agora vai Agora vai Agora vai porque eu me concentrei Agora eu estou concentrado Agora vai Aqui pula Aqui pula também Aqui cai Aqui pula Aqui para Aqui pá Ah Oh, oh, oh Mandei Fofofoca Oh, meu Deus Tá, calma Passou por Ah, não, não Cuidado Malena Segurem Oh, meu Deus Misericórdia Ai, aqui Pulou Pulou de novo Cuidado aqui Pulou Cuidado com o espinho Espinho na bunda Passou aqui What the fuck What the fuck Mandei Fofoca Não Não Só vai trazer discórdia Para o seu Daí ele some Tá vendo Aqui E aqui Uh Do pique do Oh, meu Deus Morri Oh, meu Deus Morri Oh, meu Deus Morri Cadê o checkpoint nessa merda? Oh, gente Gente Não tem Isso aqui Põe ali Gente, cheguei 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 O bichinho Tá vindo Oh, meu Deus Agora vai Agora vai, galera Prestição Ai Fiz merda Ferrou 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 Sai de mim Não 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 Pule aqui Pule aqui Tem que ficar longe Desse bicho Tem que ficar longe Desse bicho Tem que ficar longe Desse bicho Longe Do bicho Abre distância Abre distância Isso, Malena Ah, não Por que que Galera, fui Galera, fui Fui, galera Galera A bateria da GoPro Acabou Eu tô jogando Isso aqui Há 2, 3 horas E eu não consegui Cadê o bloco Cadê o bloco Ah, não 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 Não. Vai, vem, vem, vem. Pelo amor de Deus. Não, não, não! Caraca. Ai, meu Deus. Ô, Senhor, que misericórdia. Ai, passei. Ai, passei. Ai, Marta. Se joga, filha da mãe, vai. Ai, meu Deus do céu, cara Mano, eu comecei isso aqui com menos de 100 mortes, galera Menos de 100 fucking mortes Comecei a jogar isso Era 5 horas da tarde 5, 6, são 9 e 19 Mano Mano